E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante Hoje vamos fazer um teste simples com o canhão Eu vou usar aquele mesmo teatro que eu usei anteriormente Então sabemos que lá tem dois veículos leves e um veículo leve armado A ideia é ver a diferença de aproximação com esse armamento com o armamento anterior Se não me engano eu acho que foi os foguetes E pelos vídeos do foguete lá tem lá como não fazer e como fazer Ou seja, não pode dar bobeira não que os caras te metem e te tiram do céu Por isso acompanha aí Vamos desligar isso aqui, não vão precisar disso aqui mesmo O canhão basicamente é o seguinte Ligou, ligou a chave aqui, no caso aqui esse aqui Já está funcionando Master armor Canhão, gun, já está funcionando Seleciono ele aqui no HUD, pronto E aponta para o alvo e atira Não tem muita conversa não Só desligar aqui Essa configuração que eu coloquei dessa missão aqui Era para o Maverick Como vocês podem ver aqui Eu acho que vai ser o próximo vídeo Então a distância aqui é um pouquinho maior Então ele vai demorar para chegar lá no alvo Por isso eu vou ter ideia de editar aqui Por isso acompanha aí que eu vou fazer uma edição Bem rapidinho aqui para o vídeo andar mais longo Por isso segura aí, já já volto Ok galera, já estamos aqui de volta Depois de uma edição estilingue Já estamos chegando próximo do alvo ali Vamos ligar o canhão aqui no HUD Beleza, selecionado Como nós sabemos onde é o ponto ali no solo Vamos tirar o nosso waypoint para não atrapalhar Vamos começar a nossa descida Mostrar um negócio aqui para vocês Sem dar zoom Aqui no meio do canhão tem duas Tem duas Espera aí Vai ser difícil Aqui Espera aí Tem dois pontinhos aqui que vão se juntar Quando eles estiverem juntos um em cima do outro Você já pode atirar Se bem que o canhão a partir de 1500 Você já pode atirar Aí você não fica tanto exposto lá embaixo Olha lá 4 3.9 Aí vai Quando chegar a 1.5 você já pode atirar Dá para ver o alvo Vocês não vão dar Mas eu estou vendo aqui Espera aí É que negócio Apontar e atirar Olha lá Os pontinhos quase juntam 1.7 1.5 Pode atirar Aí você sai do alcance do armamento Olha lá Pegou Beleza Certo Vamos virar aqui para a esquerda Depois vamos voltar pela direita Vamos fazer uma mudança em relação ao último tiro Olha lá Tem dois alvos à nossa esquerda Agora nós vamos virar aqui Vamos pegar o alvo da direita Que está no meio A ideia era pegar um pouco mais alto Vou alinhar aqui Olha lá 1.5 Pode atirar Beleza Vamos ver se pegou o cara É um veículo meio leve Mas mesmo assim Olha lá Pegou Pegou Beleza Se não falha a memória Essa missão tem um saudadinho aqui no chão Se ninguém atirou na gente Que pegou eles também Simples né Essa configuração mais simples Ou seja Apontar e atirar Não tem muita conversa não Olha ele se deslocando Espera aí É só chegar um pouquinho mais longe Vamos fazer uma curva fechada aqui Porque não dá tempo dele correr Espera aí Vamos forçar a força G aqui É o A10 tem esse pessoal Pode fazer curva fechada Aí não dá tempo dos caras se armarem e fugirem Pode atirar Porque eu estou baixo e desalinhado Altitude, altitude Estou subindo amor É isso aí Configuração bem simples do canhão Olha lá Três fumaça Três defunto Esse aí pessoal Simulador de voo de combate para iniciante Uma configuração bem simples do canhão Valeu Vou fazer o seguinte Vou fazer outro vídeo Vou colocar um tanque mais potente ali Para mostrar para vocês Como é que pega o cara Por isso acompanha o próximo vídeo Simulador de voo de combate para iniciante Pessoal Isso aqui não é para os Veteranos não Foi O que é que pega o cara